Fala, galera! Eduardo Azeredo, começando mais um vídeo aqui no Papo de Atirador, mais uma vez no Tática, o Chute Clube de Tiro, com o meu amigo Marcelo. Bom dia, galera! E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um tema polêmico, que é munição molhada funciona ou não funciona? Se liga! Pois é, galera! Tanto eu quanto o Marcelo, nas redes sociais ou presencialmente, com alunos, filiados aqui do clube e tal, a gente recebe muitas dúvidas com relação à munição molhada. Claro que não dá pra cagar regra, existem várias variações, várias possibilidades de molhado, pode ser molhado de suor, molhado de chuva, molhado de uma porrada de coisas. Serena, exatamente, umidade de ar-condicionado. E, obviamente, o Marcelo vai falar um pouquinho a opinião dele. A gente tem que ter os cuidados. Quem me conhece sabe que eu encho o saco com troca periódica de munição de porte. Tem muita gente que confunde isso. Às vezes eu falo sobre isso, as pessoas dizem, mas eu estava com a munição do meu avô há 25 anos no cofre. Cara, ela está no cofre, ela não está pegando suor, não está pegando umidade nenhuma, não está pegando variação térmica. São vertentes completamente diferentes. A preocupação maior é com a munição de porte. E você, Marcelo, o que você fala com a gente em relação a isso? Bom dia, galera. Prazer em estar com vocês aqui mais uma vez. Por que eu quis fazer esse vídeo? Há pouco tempo atrás, eu e o Edu, a gente estava fazendo um outro vídeo e o tamboreador do clube estava ligado, lavando os estórios, batendo lá, já fazia quase 20 ou 30 minutos, estava lavando os estórios. E a hora que a gente tirou os estórios, nós achamos uma munição recarregada de 45, que acredito que caiu no chão, alguém derrubou e recolheram junto e botaram para lavar. Eu falei, pô Edu, lavaram uma munição de recarga 45. Aí o Edu falou assim, pô, será que atira? Eu falei, ah, deve atirar, sei lá, vamos testar. Colocamos, o pau, disparou. Aí ficamos meio assim, né? Falei, pô, ficou batendo. Primeiro ficou no chão, juntando sujeira. Sabe-se lá quanto tempo, sabe-se lá quanto tempo, secatado, depois foi para o tamboreador, ficou batendo no tamboreador com química, sabão, depois aquele pozinho que a gente usa para dar brilho. Eu falei, bom, vamos testar. É claro que ninguém está falando aqui que você tem que usar munição molhada, que se acontecer, você não... Não, não vão, não vai, não vai sair falando, o pau de atirador falou que eu tenho que usar munição molhada. Pô, cara, foda. Não, então o que que nós fizemos? Agora são 9h45 da manhã, terça-feira, hoje é 21, né? Dia 21. Nós chegamos aqui por volta de oito e pouco da manhã, colocamos as munições no copo com água e sal. O Edu colocou um pouco de sal na água para simular um pouco de suor e tal, uma salinidade. E o que nós vamos fazer? Nós vamos atirar aqui com alguns calibres. Então nós vamos atirar com 380, 9, 40, 357 e 44 Magno. Tem munição nacional, tem munição importada, tem fioca, está tudo misturado aqui. E nós vamos fazer os nossos testes e vamos atirar. Não sabemos o que vai acontecer, se vai ter falha, se não vai. Tem munição que tem selante na espuleta, tem munição que não tem. E nós vamos ver o que vai dar. Era um teste que eu tinha curiosidade de fazer. Posteriormente a esse caso da 45 recarregada na água, eu fiquei curioso. Eu acho que a gente tem que fazer. Só um detalhe, eu já tirei com munição de 32 da Revolução. De 32. Que era de um museu da cidade de Itapira. Eu estive na cidade, fui conhecer lá, tinha um museu lá da, se não me engano, acho que da Revolução. E tinha lá munição e eu atirei com esse tipo de munição dos Sete Meninos Mauser, de 32. E tem gente que está assistindo a nós aqui. Não é 32 o calibre não, tá gente? 1932. 1932. E já tirei com munição de 45, da Ponta Verde, que atrás vem escrito MG, de Ministério da Guerra. Que se eu não me engano foi na década de 40, 40 ou 50 que essa munição foi fabricada. Então, como já usamos munição aqui, muito novas e falharam. Então assim, é uma variável que a gente, se a gente for falar disso aqui, vai ter os peritos, os especialistas que vão entrar. Outra coisa também que vale a pena falar. Essas munições, elas estão a somente uma hora, a meia hora, mais ou menos. Não, um pouco mais de uma hora. Uma hora e quarenta. Uma hora e quarenta. Uma hora e quarenta. Uma hora e quarenta. Então pode ser que todas falhem, pode ser que todas funcionem. Não tem nenhum parâmetro, como eu vou dizer, profissional, parâmetro de medição, nem nada. A gente simplesmente jogou lá na água. Temperatura da água. Elevação em função ao nível do mar. Flexibilidade da lateralidade do copo do raio ultravioleta. Não tem que ser essa coisa. Te molhou e vai atirar e vamos ver que bicho vai dar. Vamos lá? Vamos atirar. Vamos lá, galera. Retomando aqui, a gente já está com todo o material aqui. Os copos d'água não estão visíveis para vocês por causa do ângulo. A gente nem botou alvo, tá? É simplesmente para atirar e ver o comportamento da munição com a respectiva arma. Quarenta e trezentos e oitenta. Ó, aqui nós vamos ter trezentos e oitenta Gold E trezentos e oitenta hidrachoque Hidrachoque Federal Esse aqui é a quarenta. Quarenta nós temos Mais uma trezentos e oitenta aqui É, tem dois de cabelo, duas NTA E duas NTA trezentos e oitenta Ó, duas Gold quarenta Duas ETOG Quarenta Que na verdade é a ETTP, né? E duas Treina quarenta Vamos começar pelas Treinas Trezentos e oitenta Pronto. Duas Treina Duas ETOG Duas Gold Parado, pode começar com a trezentos e oitenta ou não? Meu calibre preferido Vamos lá, galera Trezentos e oitenta Molhadas Bora Sem novidade Saiu tudo Quarenta Pistola PT Sem Taurus Está quente É, até agora Sem novidade Vamos agora de nove Treinta e oit Trinta e oito 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 Ó 357 Fioc 357 Fioc É Tem mais dois aí? Não Ah, perdão 238 NTA Senta o pau Vamos lá Pode ir? Vamos lá Vou dar uma baixada aqui para a câmera pegar É Vamos que vamos Arba de ação dupla mesmo que se foda É gritante a diferença É a diferença da 38 para 357 né? Arma nem mexe no 38 É gritante Também Tem novidade Agora 9mm Nós vamos atirar com duas bondades Não É Uma bondade Uma gold Duas ETOG Duas NTA Estoura TS9 Opa Mais Mais Não foi que falhou Qual que é essa aí? Detore Não Eu toque na mão Ela deu Deu Falha de Ejeção Pode ser empunhadura também né? Pode ter sido empunhadura Pode ter sido Levemente contaminada Contaminada pela água Contaminada pela água Ficou fraca Não fez a ciclagem Pode ser um monte de coisa Vamos no 44 agora Eu acredito na empunhadura Mais? 44 Magno Dá 2 eu dou 2 Nossa Fodei Chega na hora boa Chega na hora boa Você quer Nossa Se ferrar Que divertido Principalmente esses calibres maiores né? Que o pessoal tem usado para caça E as vezes a pessoa acaba adentrando a um rio né? É É Molha ou Toma uma chuva no meio do mato Chuva no meio da caçada Então Opa Olha Mas com um detalhe Então ta bater de novo Recarga A recarga Tava junto na Tava junto na Com as originais ó Né? A recarga Falhou Vamos colocar de novo Talvez pelo selante né? A ausência dele né? A ausência do selante Falhou mesmo Então Então A recarregada de 44 Falhou Foi até bom Foi Foi bom Foi bom até o Quem pegou a munição foi ele viu? Já que ela foi gordinha Já que a culpa é nossa Já que a culpa é nossa A gente põe quem quer Tem que repassar a porta Bom Volto a falar O que a gente já fala Munição tem que ser muito bem cuidada Não dá para ficar brincando Se você não está confiante que a sua munição tem que trocar mesmo Exato Só que não é porque você tomou uma garoinha que você tem que sair correndo trocar sua munição Então O que a gente acaba passando aqui agora É o seguinte Justamente essa Esse cenário de Chuva rápida Sereno Sereno Qualquer coisa assim A curto tempo A curto espaço de tempo A gente não tem tanto que se preocupar É Vai ter aquela galera que vai perguntar Ah tomei uma chuva Molhou a arma toda Chego em casa seco Cara Mal não vai fazer Ao contrário Tende a ser até melhor Se você desmontar Desmuniciar Der aquela secada e tal E montar e remontar tudo de novo Particularmente acho que vale a pena Mas Sigo com aquelas recomendações de sempre No máximo a cada seis meses Até com a própria fábrica recomenda né Munição de porte No máximo a cada seis meses Nós trocamos na nossa com menos tempo disso Eu troco a cada três A cada três meses aqui a gente tira uma caixa para teste A gente faz o nosso teste aqui O Du pega um pouco de munição Eu pego um pouco de munição A gente tá sempre trocando As nossas munições Eu particularmente toda É difícil a cada dois, três meses eu não trocar minha munição de defesa E o principal que eu sempre falo Vou reforçar aqui de novo Nossa vida é cara demais Pra gente ficar abrindo mão por causa de 200 reais Você já pensou Depois de 25 anos nessa área 27 que eu tô indo agora Já pensou cara Eu entro numa situação e falha a munição Dono de loja Não Três décadas de tiro E falha a munição cara Aí você morre cara Você já viu aquele meme que tá rolando na internet Que o cara ensina a desviar da arma E aí quando Fica um céu no céu Aí quando ele chega no céu O cara tá assim com a mão O que que aconteceu? Eu vou chegar no céu assim ó Clec, clec Quer dizer, eu acho que é céu né Clec, clec, clec Aí eu vou olhar e vou falar assim Ih Esqueci de trocar Falhou Porra não dá né galera Não dá Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Bom, eu vou trabalhar porque o youtuber aqui é ele É Eu acredito né O youtuber é ele Eu tenho uma reunião agora Um abraço Valeu Valeu É isso galera Deixo aqui as considerações finais pra vocês Bata na tecla direto Munição é uma coisa extremamente importante Você tem que confiar na munição que tá na sua arma A arma é extremamente importante Você tem que confiar totalmente nela E não abram mão A nossa vida é importante demais Pra gente ficar arriscando Se vai falhar, se não vai falhar Mantenham munições novas Mantenham munições em que vocês confiem E protejam as suas vidas da melhor forma possível Beleza galera? É isso Espero que tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar o like aí Compartilhar o vídeo com todos os seus amigos Se inscrever no canal se ainda não for inscrito E a gente se vê no próximo vídeo Tchau 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 Tchau